Olá família, olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilha, comente, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar e me segue no meu Instagram que o link vai estar na descrição. do vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser de organização, eu vou gravar organizando a casa, espero muito que vocês gostem, tá bom meus amores? E é isso, vocês vão me acompanhar hoje o meu dia, tá bom? Então gente, vou mostrar para vocês a realidade do meu quarto neste momento, vou mostrar o antes para vocês, aonde deu arrumar, eu vou trocar os panos da cama, vou colocar outros limpos, vou tirar daquela cama ali, vou tirar dessa e da minha. Então bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 galera.